O mundo muda e nós mudamos juntos. Mudamos o status nas mídias sociais, a profissão, a alimentação. Mudamos porque o mundo nos obriga a permanentes alterações. Mas o que não muda é a tradição da alegria, das cores, dos afetos e das artes. O que não muda é a potência transformadora de um sorriso, a fortaleza de um abraço e a celebração das tradições que nos contam nossas histórias em contos e prosas, em cenas e movimentos, canções e brasilidades, em noites brasileiras. Mudamos. 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 plurais, livres e contraditórios. Vamos viver nossas contradições? Embarque nessa você também. Vem! Eu queria dizer uma coisa que é fundamental no nosso processo de construção desse festival, onde nós somos uma equipe de criadores, de sonhadores, de artistas, de humanos, de fortalezenses, de brasileiros. Todos nós aqui. Dizer pra vocês que eu estou emocionado, feliz demais, queria agradecer toda a equipe de comunicação, de gestão, de produção. Desejar pra vocês um excelente festival. Vamos se divertir, vamos conversar, vamos trocar, vamos se amar. Viva a cultura brasileira, viva a cultura cearense, viva o Maranhão. Todos muito felizes de estar aqui. Estou muito feliz de vocês estarem aqui, muito feliz, tá? Bem, agora, bom espetáculo! Beijo, beijo! Tchau, tchau! 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 Sabia que quando vi você naquela padaria Uma parte de mim nascia, outra morria A minha sanidade desaparecia, agora eu sentia Será que é da galera que era da banda Matutaya? Vamos ver se vocês lembram Sapato fino descalço, tem nego no meu encalço Vem cá menino, você pode rir de mim Eu quero ser criticada, xingada, escorraçada Que fale mal, mas por favor falem de mim Você não sente e não vê, mas eu não posso deixar te dizer Meu amigo, vi uma nova mudança em breve Vai acontecer E o caro temperador, vi jovem Hoje é antigo E precisamos todos Rejuvenescer Você não sente e não vê, mas eu não posso deixar te dizer Meu amigo, vi uma nova mudança em breve Cheguei com a minha turma, cheguei Cheguei, cheguei Cheguei com a minha turma, cheguei Não tem boa noite, tem boa noite, cheguei Foi agora que eu cheguei Cheguei, cheguei Cheguei com a minha turma, cheguei Vou passar a sua menina e cheguei E nem tempo eu não salvei Ela joga o cabelo engraçado Proibida pra mim Olá a todas, todes e todos Estamos aqui começando o painel da quarta edição do Noites Brasileiras Feliz demais aqui nesse painel Dentro da quarta edição do Noites Brasileiras Muito obrigado Você prometeu não me deixar Dançou o Wackwood e se falou contra E a lua iluminou esse momento As nuvens se abriram como o vento Lá em cima pude enxergar Meu Deus, meu Deus, sou indo abençoando o lugar As pessoas mais felizes com a vida Sem medo, sem angústia, sem nenhuma ferida E quando eu percebi onde eu estava Parabéns, o Davi não encontrará Agora eu não quero mais voltar Aqui tem muito barato, senhor Boa noite, população O meu cordel estradeiro Vem me pedir permissão Pra se tornar verdadeiro Pra se tornar mensageiro Da força do teu trovão Uma passagem trazendo cultura Com a grande merezura E sob as asas da Tana Jura Fazer voar o sertão Com a grande merezura E outra coisa E aí Ei! Ei! Xumina! Passagem Mulata bonita com laço de fita E o corpo gigando e sabe sambar Xumina ela incendeia, ela sapateia Na roda de samba, ela vai sambar Pachucando a gente com sua voz dolente Com esses encantos ela me conquistou Mulata bonita, bonita, mulata Você é um amor Mulata bonita com laço de fita E o corpo gigando e sabe sambar Atenção! Já perceberam que onde tem humanos estamos sempre engolindo Comendo, destruindo tudo ao nosso redor? Nossas marcas estão ficando cada vez mais profundas Noites Brasileiras é o seguinte, eu sei que a gente esquece Mas o Brasil é altamente América Latina É sul-americano ... Contra-atacar Eu vou traçando vários planos pra poder contra-atacar Contra-atacar, contra-atacar Traçando vários planos pra poder contra-atacar Contra-atacar, contra-atacar Eu vou traçando vários planos pra poder contra-atacar O todo é isolou o chão pelas ruas vazias Pisando nas sujeiras e nas covardias Guardando minhas emoções Pois hoje é sexta e cheira mal Andando é slow motion Beleitinha vai Andando é slow motion Vai, 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 vai Andando é slow motion Andando é slow motion Anastácia Anastácia Princesa africana Afro-americana Menina baiana Anastácia 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 Princesa africana Afro-americana Menina baiana Afro-americana Ordeca Anastácia Anastácia Amém. O que a gente precisa dizer que cultura é um direito de todos e que é importante demais a gente assegurar os nossos direitos humanos e que tudo isso que a gente tem feito aqui, construindo essa narrativa para contar para vocês e convidando esses artistas, é para a gente desenhar um futuro para um país que merece ser o país. E sim da inventividade, da criatividade, da generosidade, do afeto. Não é o país da maldade, não é o país da exclusão, não é o país da negatividade e muito menos da homofobia, do racismo, do sexismo e nunca. Nós somos todos iguais, precisamos uns dos outros, precisamos respeitar alguns aos outros e a gente só constrói uma nação com afeto, amor e muito respeito.